As raízes e os erros da humanidade na tela em todos os seus contrastes e nuances. Este é o principal tema da mostra Presence da autoria de Alfredo Germano que está a expor pela primeira vez no Canadá. A mostra pode ser visitada na Peach Gallery em Toronto no 722 da College Street. É uma crítica a tudo aquilo que os humanos fazem mal feito. O capitalismo mal feito não é bom capitalismo, assim como qualquer outro ismo mal feito não é bom. Eu acho que todos os ismos têm as suas virtudes, mas mal praticados são sempre maus para a humanidade. A minha corrente é abstracionista. Esta exposição é um pouco surrealista, mas com o elemento de abstração, especialmente no que diz respeito à cor, a composição de cores e também nos temas, nos temas das pinturas. Tento pintar em grande, em grandes dimensões e tento que a cor seja o principal fator das minhas pinturas. Com um espírito crítico muito apurado, Germano retrata a dor e o sofrimento daqueles que são explorados e alerta para as novas máscaras da escravatura contemporânea. No século XXI, a extrema-direita voltou a ganhar força em várias partes do globo e a cor, a raça e o género continuam a ser o rastilho que alimenta a discriminação, o racismo e a xenofobia. As questões políticas correntes da questão da viragem à direita política no mundo, não em Portugal, mas no mundo em geral, especialmente nos Estados Unidos e de uma certa maneira no Canadá e em outros países, em que me força a exprimir a minha mágoa pelo facto daquelas conquistas que se fizeram durante muitos anos a nível social, que essas conquistas de uma certa maneira tenham ido por água abaixo e que de uma certa maneira é necessário que nós digamos que parem, que as coisas mudem e que haja uma maior compreensão que há pessoas a sofrer, especialmente aqueles que estão mais vulneráveis. Eu acho que a humanidade adormeceu um pouco em relação aos outros. As pessoas começaram a se preocupar cada vez menos com os outros, vê-se a questão dos refugiados, que foi um dos temas da minha última exposição, foi em relação aos refugiados da Síria e aos refugiados dos sítios de guerra. Eu acho que as pessoas cada vez estão mais individualistas. O individualismo é um mal terrível, em que as pessoas só se preocupam consigo próprias. Se vêem alguém necessitado apenas um pouquinho de caridade é o suficiente para eles ficarem satisfeitos que já fizeram o seu papel, infelizmente não deve ser assim. Formado em Sociologia pela Universidade de Toronto, Germano trabalhou há mais de 30 anos no Canadá na área de assistência social e já realizou várias exposições individuais e coletivas em Portugal. À Camões TV, o luso-canadiano relembrou que a democracia não é um dado adquirido e elogiou a tolerância dos portugueses. A democracia não é um dado adquirido? A democracia não é um dado adquirido. A democracia é uma coisa pela qual temos que lutar todos os dias. O que é que acha que falta para haver mais tolerância no mundo? Eu acho que o ser humano, de uma certa maneira, tem certas tendências agressivas. E, portanto, de uma certa maneira, todas essas tendências agressivas têm sido controladas. De uma certa maneira, essa é a razão porque há leis, essa é a razão porque as pessoas são educadas e essa é a razão porque as pessoas têm conhecimento e são educadas. E, portanto, tudo isso faz com que a natureza humana seja um pouquinho mais razoável. E é contra essa natureza humana que nós temos que lutar. E temos que, pessoas com mais senso, pessoas com mais compreensão sobre esses assuntos, temos que lutar para que haja uma melhor compreensão das pessoas mais vulneráveis e todos aqueles que têm direitos e não os conseguem. A humanidade nasceu na África. Os africanos, de uma certa maneira, são os nossos antepassados, são aqueles que iniciaram a raça humana e têm sido espacinhados, têm sido maltratados constantemente por aqueles que, de uma certa maneira, têm-se distanciado da África. E a cor tem a ver com o mosaico humano que existe no mundo inteiro e tem a ver com as várias tendências das pessoas, com as várias maneiras de pensar, com as várias maneiras de viver e com as várias culturas e com as várias cores de pele. E, portanto, essas cores, de uma certa maneira, identificam a humanidade. Os portugueses, penso eu, que são pessoas que aceitam os outros, têm uma curiosidade muito grande em relação aos outros, que é uma coisa que falta em muitos países. Os portugueses querem saber dos outros, querem que se viva melhor, em geral. Eu estou a falar um pouco sobre aquilo que eu presencio onde vivo, neste momento que é no Minho, em que as pessoas são realmente muito especiais. São pessoas muito tolerantes, são pessoas que aceitam muito bem os outros. A paixão pela arte nasceu aqui, do outro lado do Atlântico, e deverá ser a inspiração para o próximo trabalho. Foi aqui que eu comecei a minha carreira como interessado na arte. Foi aqui que me despertou o grande interesse pela arte, na companhia de grandes artistas, Gerson Esquid, William Ronald, Gordon Rayner, Richard Borman, Walter Moose, que foi um dos grandes negociantes de arte que teve por acaso neste edifício, até com a galeria. E essas pessoas inspiraram-me para arriscar a expor aquilo que eu faço. Uma das coisas que eu nunca tive grande afinidade foi pelas paisagens canadianas, porque todo o pintor pintou paisagens canadianas. Mas fiz uns pequenos estudos e uns testes e realmente a minha abstração, ou pelo menos a minha inclinação para a abstração, permitiu-me ir ao encontro dos arvoredos e dos lagos e desse tipo de vistas, não é? Em que eu acho que consigo exprimir a minha abstração através da paisagem canadiana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma